Olha só que eu tô trazendo pra vocês aqui uma promoção incrível, incrível, da Ritec, gente, olha que bacana. É o Drammel 9050 Pro, serra profissional, muito uso para serviços em azulejo e madeira, gente, olha que legal. Você consegue aí fazer o recorte certinho no azulejo, na madeira, perfeito pra você que é profissional, assenta azulejo ou trabalha com madeira, pisos também de madeira, viu gente? Leve, fácil de trabalhar, resistente da Drammel, marca mundialmente conhecida. Você vai encontrar essa ferramenta, aliás, outros kits também da Drammel, você vai encontrar na Ritec, gente. Eu vou virar aqui pro Lucas mostrar, olha que legal, olha quanta coisa que tem aqui pra você fazer. Ó, bacana, não? Oito peças, você pode trabalhar com ela em pé, deitada, de lado, específica pra você aí que quer desenvolver o serviço de uma maneira mais prática e rápida. Por isso a Drammel está com toda certeza, com toda a linha dela na Ritec Máquinas e Ferramentas. Ritec todos os dias aberta, recebendo o público de Piracicaba. Se você quiser saber um pouco mais, entra no site www.ritec.com.br ou vá até a Ritec. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 9000, Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969, na Paulista, tá bom? Telefone 3437-3437. Toda a linha Bosch você vai encontrar também aí na Ritec, viu? Aliás, assistência também pra toda a linha Bosch você vai encontrar lá. Deu algum probleminha, precisa trocar alguma peça, precisa fazer uma revisão, você pode procurar a Ritec e você com toda certeza vai ser muito bem atendido por toda a equipe do Álvaro. Um abraço pro Álvaro! Máquinas e Ferramentas é na Ritec.